Eu estava ontem olhando as mensagens do meu Instagram e algumas pessoas estavam me pedindo uma sensibilidade que funcionasse para todas as armas e que seja perfeita também para todas as marcas do celular. Então, como bom cara que sou, acabei o pedido de vocês e pesquisei uma sensibilidade que funcionasse para todas as marcas do celular. Após várias horas jogadas, muita raiva passada, muito 4x50 apostado e muitas partidas sanqueadas, eu achei a sensibilidade que serve para tudo, a famosa sensibilidade perfeita. Quer descobrir qual é essa sensibilidade e configuração? Só vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você. E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal, quem nos fala seu drag? No meu vídeo de hoje eu vou estar passando para você a sensibilidade e configuração mobile para você subir capa dentro do Free Fire com todas as armas, que serve também para todas as marcas do celular, seja ele com DPI ou sem DPI. Então, deixa o likezão aí no vídeo, inscreva-se no meu canal caso você ainda não seja um inscrito, se você for um inscrito bravo e um cara fiel, verifique se o sininho está ativado e marcado na opção todas, porque todos os dias eu sempre trago e passo para você as melhores sensibilidades e configurações do Free Fire. E assim, você sempre receberá notificações dos meus vídeos em primeira mão e sempre ficará por dentro das configurações perfeitas. E logo no começo do meu vídeo de hoje eu quero mandar um salvezão especial para alguns inscritos e alguns parceiros muito bravos aqui do meu canal. Um salve para o meu parceiro Caio Lucas, um salvezão para o Igor Albuquerque, um salvez para o Ricardo e um salvezão para o meu parceiro FXV que comentaram muito no meu último vídeo. E se você, meu parceiro ou minha parceira que esteja vendo, quer ganhar um salvezão especial do Drag no vídeo de amanhã, basta você estar comentando a hashtag Go110k ou a hashtag MelhorSense que as pessoas que mais estarem comentando. Eu vou mandar nossa visão especial no meu próximo vídeo. E se você quer ficar por dentro do sorteio de diamantes que ocorre em todos os meus vídeos aqui deste canal, basta você estar comentando a hashtag MelhorSense e estar colocando o seu ID logo ao lado, que as pessoas que mais estarem comentando vão estar colocando diamantes na conta. E o sorteio de Felizardo que ganhou os diamantes do meu vídeo de ontem foi o meu parceiro Gilmar que comentou muito e o comentário dele acabou sendo escolhido e sorteado. Meus parabéns meu príncipe, muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo. E começando a passar as configurações do meu vídeo de hoje, a primeira coisa que eu vou estar passando aqui para você é as configurações que ficam dentro do seu jogo. Configurações essas são muito influentes para você subir capa dentro do Free Fire. E a primeira coisa que eu vou estar passando aqui já é uma das coisas mais importantes para você subir e dar muito capa, que é o tamanho de botão de tirar. Eu vou estar passando para você no meu vídeo de hoje 3 botões de tirar que ficaram perfeitos para esta sensibilidade e para esta configuração. Vale ressaltar que eu preciso dar uma dica e uma coisa bastante importante para você estar fazendo. Pegue as configurações do meu vídeo de hoje e coloque elas no seu celular com o botão de tirar que você mais gosta de jogar e o que você já é mais acostumado. Fazendo assim você vai conseguir se acostumar com a sensibilidade mais rápido. Porque vamos supor que eu passe para você o tamanho de botão de tirar no 30 e você é acostumado a jogar com 60. Assim se você utilizar esse botão logo de cara com essa sensibilidade você vai errar bastante seu HUD e não vai conseguir se acostumar de maneira adequada com ele. Fazendo assim você demorar mais a se acostumar com essa sensibilidade e essa configuração. Logo faça isso para você se acostumar mais rápido com essa sensibilidade aqui e já derrotar mais fácil seus oponentes e adversários. Mas bom caso ainda assim você queira utilizar algum dos botões de tirar que eu vou passar aqui. Utilize um que seja mais próximo do número que você já é mais acostumado. O primeiro tamanho de botão de tirar que ficou perfeito para essa configuração é o tamanho de botão de tirar no 54. O segundo é o 60. E o terceiro que é o menorzinho do vídeo de hoje é o 40. E esses foram os melhores botões de tirar que eu achei e testei para essa sensibilidade e essa configuração. Vou estar passando aqui agora para você as melhores DPI's que ficarão perfeitas para essa sensibilidade e para essa configuração. Que ao todo eu vou estar passando para você 3 DPI's que ficarão perfeitas. Caso seu celular não tenha DPI você não precisa se preocupar. Pois a sensibilidade do vídeo de hoje foi testada e aprovada para tudo. Celulares com DPI e celulares sem DPI's. Serve para todas as marcas de celulares Android. Samsung, Motorola, Alcatel, Multilaser, Philco, Asus, Nokia, Zenfone, iPhone. Serve até mesmo para iPhone e para todos os outros tipos de marca Android que você imaginar. Não precisa se preocupar. E bom, a primeira DPI que eu vou estar passando para você no meu vídeo de hoje. É a DPI mais alta e a DPI que melhora bastante a sua movimentação. Que é a DPI 960. A segunda é a DPI intermediária que eu vou estar passando aqui para você. Que é a DPI 703. Agora a terceira e última é a DPI para você que gosta de utilizar uma DPI mais baixa no seu celular. E que não precisa de muita DPI que é a DPI 525. E estas foram as 3 melhores DPI's que eu achei e testei para essa sensibilidade e essa configuração. Caso ocorra que você colocar alguma dessas DPI's no seu celular e ela troca de número, diminuindo ou aumentando. Não precisa se preocupar porque isso não afeta em nada na sensibilidade ou na configuração. E bom, eu ativei uma configuração muito importante aqui para o meu canal que é a opção do Seja Membro. Nela eu posto sensibilidades exclusivas que somente os membros do canal conseguem ver. Lá os membros também podem me pedir uma sensibilidade ideal e específica para a marca do seu celular. Então caso você queira ficar por dentro e me pedir essas configurações e ficar por dentro desses benefícios. Cante o seu membro aqui do meu canal clicando na opção Seja Membro. E bom, a próxima coisa que eu vou estar passando aqui para você é a sensibilidade perfeita do meu vídeo de hoje. E logo após as configurações que deixam essa sensibilidade perfeita. E a primeira coisa que eu vou estar passando aqui para você, que é a mira mais importante dentro do Free Fire. E a mira que mais utilizamos que é a mira geral. Utilizamos ela para praticamente tudo. Subir capa na média e distância, na curta distância. Para estar dando satisfatório, milhares. E essa sensibilidade geral aqui está funcionando para todas as armas. Ela está perfeita principalmente para você estar dando um one tap na cabeça dos seus adversários. Então vão ser 10 balas, 10 HS. Com essa sensibilidade aqui que você vai estar colocando ela no 92. A próxima é uma mira um pouco descartada e uma mira que a gente exclui ela às vezes. Não dando a devida atenção e a devida importância para ela. Que é a mira da Red Dot e ponto vermelha. Uma mira muito importante que influencia bastante a mira geral. Que a gente esquece às vezes de estar configurando e deixando ela perfeita. Ela está muito boa principalmente para você subir capa na média e distância. E estar excelente também para você estar equilibrando e deixando a sua mira geral perfeita. E você pode estar colocando a Red Dot e ponto vermelho no 92. A próxima mira é uma das miras que eu particularmente mais gosto de utilizar dentro do Free Fire. Que é a mira 2X. Uma mira perfeita para estar dando principalmente muito capa nas partidas de CS que eu gosto de jogar. Ou então em 4x4 apostado ou em 4x4 contra os meus amigos. Várias pessoas ficam impressionadas com a mira 2X minha porque eu pareço um hacker utilizando ela. Subindo apenas tiro vermelho como se a minha mira tivesse menstruada. Em que aquela bolinha da mira 2X puxe para a cabeça do meu oponente como se eu fosse um hacker. E você pode estar colocando essa mira no 94. Ela está perfeita para estar dando principalmente HS de 1p nas partidas. Ou então de XM8 ou então até mesmo uma atiradeira que já vem com ela acoplada. Agora a próxima mira é a mira da 4X. É uma mira que eu não costumo utilizar muito ela. Mas como eu sou fã de jogar com armas de um tiro e eu pego bastante SVD e carapina. Eu preciso ter essa minha mira calibrada. Então eu gosto bastante de estar utilizando ela nos momentos certos obviamente. Porque como eu disse eu gosto mais da mira 2X e não sou muito acostumado com ela. Mas de qualquer maneira você pode estar colocando ela no 88. Assim ela vai estar ficando equilibrada e perfeita para você estar dando capa na média e na longa distância. Até mesmo na curta se você conseguir. A mira da AWM que é a mira para você que é o suporte do seu time. Ela precisa ser uma mira um pouco mais pesada e um pouco mais difícil de você estar utilizando. Porque a AWM é uma arma muito roubada dentro do Free Fire. Porque com apenas um tiro o seu oponente já fica em choque quando ele toma. E principalmente se você é um bom suporte você não pode errar tiro. Então você vai estar colocando essa mira no 25. Agora a mira da olhadinha você não precisa estar utilizando ela se você não é acostumado. Eu particularmente deixo ela no zerado. Mas se você utiliza ela você vai estar colocando no 15. E eu vou estar passando aqui agora para você as configurações do seu celular. Que deixaram a sensibilidade do vídeo de hoje perfeita. E você pode estar colocando aí a primeira coisa que é a velocidade da escala, animação e transição da janela. Você pode estar colocando ele no desativado. Essa função é a opção que fica nas opções do desenvolvedor do seu celular. A próxima função é a velocidade do cursor ou a velocidade do ponteiro em que você vai estar colocando ela no máximo. Eu sempre gosto de estar colocando ela no máximo e são poucas exceções da qual eu mudo ela. O tempo de permanência ou o clique após o ponteiro parar do seu celular. Você vai estar colocando ele no extremamente curto. E para colocar ele assim só arraste todas as casinhas para a esquerda e deixe zerado. O tamanho do texto ou o tamanho da fonte. Você pode estar colocando no padrão assim como vê o seu celular. Então você não precisa alterná-lo em nada. E o atraso a tocar e pressionar ou o atraso a manter pressionado no seu celular. Você pode estar colocando ele no curto. Essas são as funções que vão estar deixando o seu Free Fire rodando aí o melhor desempenho. Para melhorar a sua jogabilidade e a sua subida de capa dentro do jogo. Eu espero muito que você tenha gostado desse meu vídeo de hoje. Que essas configurações ajudem você. Se você gostou deixa o like e inscreva-se aqui nesse canal. Lembre-se que somente você pode correr atrás dos seus sonhos. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.